Oi gente, tudo ok? Tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo a respeito de algumas questões que as pessoas têm muitas dúvidas. Várias pessoas me perguntam, eu falo, ah, vou gravar um vlog, o que é isso? Ah, eu vou fazer uma resenha para o meu blog, o que é isso? Sabe? Então muita gente tem dúvidas dessa linguagem mesmo de blogueiras, de youtubers, às vezes a pessoa está começando a acompanhar blogs agora, a pessoa está assistindo vídeo e de repente não sabe o que é, às vezes a pessoa entra num vídeo achando que é uma coisa e é outra, mas na verdade estava inscrito no enunciado, que a pessoa não sabia o que era, por exemplo, acontece isso muito nas tags. Então, hoje eu vim fazer um vídeo rapidinho para vocês, só para explicar mesmo o que é isso. E eu vou explicar o que é post, o que é guest post, o que é resenha, o que é plube editorial, o que é foto tutorial, o que é tutorial, o que é vlog e o que é tag. Então, se você também está começando a fazer um vlog agora, também ainda não conhece esses termos, Então, eu vou estar mostrando para vocês, explicando para vocês nada científico, nada de onde se originou a palavra tal, não, não vou fazer isso aqui. Eu vou explicar do meu jeito, a minha forma de falar, eu espero que fique bem compreensível assim. É só para você ter uma ideia mesmo de quando entrar num lugar, ver um vídeo, a pessoa falando tal coisa, você não ficar perdida, sabe? Não precisa ir lá no Google pesquisar o que significa. Então, quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá. Bom, então primeiro eu vou explicar para vocês o que é post. Post é todo o conteúdo por escrito de um blog, tá? Por escrito ou fotos, tudo que você coloca num blog, naquela pagininha inicial do blog lá, que você coloca uma matéria, seria a mesma coisa que uma matéria. É um post, uma postagem, tá? É um conteúdo que você estudou, é um conteúdo que você pesquisou, alguma coisa que você queira falar. Então, isso é um post. Guest post é quando você faz um post para uma outra pessoa, para uma outra blogueira, para uma empresa. Então, você vai fazer esse post para uma outra pessoa, a fim de algo em troca, ou divulgação, ou financeiramente, ou então em troca de produtos, tá? Então, guest post é um post, porém ele é negociado, sabe? E é para uma outra pessoa, é para você conseguir se promover através daquele post. Resenha é quando você vai escrever resumidamente sobre alguma coisa. Então, algum produto, alguma viagem, alguma coisa. Então, você vai resenhar, você vai escrever sobre aquilo, tá? Vai contar tudo, assim, contar desde, vamos supor, um produto, desde a embalagem do produto, até a textura do produto, onde encontrar, preço. E aí, no final, você pode estar colocando a sua opinião, o que você achou, o que você verificou nesse produto, o que não verificou. Então, a resenha é a descrição de algo. Bom, agora eu vou falar de plube editorial. O plube editorial é quando você ganha para fazer uma resenha de um determinado produto, tá? Então, vamos supor que uma empresa me envia um produto e aí a empresa quer que eu teste o produto e quer que eu fale do produto, dê minha opinião sobre aquele produto, tá? E, então, o plube editorial é quando você é paga para estar falando daquele produto, é paga para estar resenhando aquele produto, tá? É uma publicação mesmo, porém, que gera uma renda ou algo em troca. Aí, o foto tutorial é um tutorial, que eu já vou explicar o que é, porém, em forma de foto. Então, você coloca uma foto ou você não escreve nada a respeito, só vai colocando a foto mostrando o passo a passo de uma coisa, por exemplo, de uma maquiagem, né? Então, você coloca lá o olho, desde o olho, sem nada, até passando lápis, passando sombra, passando primer, colocando cílios, fazendo sobrancelha, sabe? Passo a passo, ou você não escreve nada, né? Você não resenha nada daquela foto, ou você coloca a foto e também coloca a legenda, tá? Então, isso seria um foto tutorial, que é o passo a passo, porém mostrado em fotos. Já o tutorial é você ensinar a fazer alguma coisa, tá? Pode ser uma maquiagem, ou pode ser alguma coisa voltada a reciclado, sabe? Um dia, sabe? Cri, faça você. É um tutorial, tá? Você ensinar a pessoa a fazer alguém, mostrar o passo a passo, mostrar o antes ou depois, tudo isso são tutoriais. Aí, existem milhares de temas, né? Coisas que você mostra passo a passo, que ensina as pessoas. Agora, vlog é algo magnífico, que é você se filmar, filmar o seu dia a dia, filmar o que você tá fazendo, filmar alguma coisa legal que você viu, as pessoas te acompanharem, sabe? Geralmente, se filmam o dia todo, ou então vários dias. Mas é mais que mostrando o real mesmo, sabe? A realidade, o que você realmente está fazendo, ou às vezes você fala o que você fez, e o que você vai fazer. Mas é acompanhamento, sabe? É uma coisa da vida real mesmo. E tag, que é uma coisa que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida do que é tag. Tag são perguntas e respostas. Isso você pode fazer em forma de post, lá no blog, escritinho, as perguntas e respondendo. Para as pessoas conhecerem a sua opinião sobre determinado assunto. Ou então você pode fazer em forma de vídeo, pode chamar alguém para gravar com você. Então, são perguntas elaboradas. E aí você responde, ou uma outra pessoa responde. Você pode elaborar as perguntas para outra pessoa responder. Então, isso que é uma tag, tá? Tem uma coisinha que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar agora no final, rapidinho, para quem está começando com o blog, ou então para quem tem curiosidade de saber que a gente está ouvindo muito falar isso em blogs, que é o Media Kit. O Media Kit, gente, nada mais é que um documento onde você mostra as suas visualizações, quanto você tem de público, sabe? Quantas pessoas são inscritas no seu canal, quantas redes sociais você tem. Então, são informações profissionais, tá? Então, o Media Kit, para quem escuta aí falando, ah, confere o meu Media Kit e tal, tem gente que fala, para quê? O que é isso, né? Então, isso é uma coisa mais profissional para você ter no seu blog e divulgar ele para empresas. Então, é uma questão profissional, tá bom? Bom, se vocês gostam desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais, explicando mais coisas. Se esse vídeo foi útil para vocês, então clique em gostei para mim. Se não foi útil, me deixe nos comentários o que você não concorda, o que você concorda. Eu não quis fazer nada assim, cientificamente falando, sabe? Nem descrição, assim, do dicionário, nada assim. Foi só uma explicação rápida, assim, para as pessoas não ficarem perdidas. E que eu penso que é, que... Tentando explicar, na verdade, o que é. E espero que eu tenha conseguido. Então, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal, não deixe de acompanhar meus vídeos, gente. Confere lá meu blog, lá você vai ter exemplos, sabe? De post, de resenha, de foto tutorial, de tudo isso. E continue também assistindo meus vídeos. Eu gosto muito de gravar vlogs, gosto muito de gravar tags. Então, me acompanhe. Eu espero que tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!